olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi eu tô fazendo esse vídeo para mostrar a vocês que eu descobri naquela farmácia que eu compro é é no carro de Santa Rita é S Farma D S Farma o nome da farmácia lá onde eu compro mais barato eu fui ontem fui resolver um negócio eu fiz a manutenção no meu dentro e comprei alguns remédios algumas coisas então lá eu fui comprar isso aqui ó eu fiz um vídeo dessa pomada dizendo a vocês que essa pomada tá me ajudando muito no problema que eu tô na perna depois do acidente essa daqui a Reparil não tem mais não fabrica mais então a Reparil ela retira o sangue quando vaza sangue assim tipo assim rompe vasos etc contusão o que aconteceu comigo eu tô com um edema né na coxa por causa do acidente então essa essa era que era a minha última acabou eu sempre conto e eu ainda peguei no dia que eu sofri acidente ainda botei porque eu tinha uma metade só que como o espaço da minha perna que atrás da coxa é muito grande eu tenho que botar no ombro eu tenho que botar no pescoço tem que botar na orelha onde ficou roxo depois que eu dou as compressas aí eu tava usando essa mas esse aqui é trinta e um e noventa é muito caro aí cobra que não anda não engole sapo né o que que eu tô querendo dizer eu nessa farmácia distribuidora eu perguntei o rapaz se ele não tinha outras marcas com a mesma substância como é isso a a mesma substância é aqui embaixo ó aqui ó a mesma substância mas barata porque essa daqui é trinta e um e noventa trinta e cinco reais aí eu perguntei rapaz não tenho com a mesma substância não porque eu tenho que usar essa pomada e o local onde eu uso é muito grande ainda tem que usar no meu ombro que tá doendo no meu pescoço que ficou roxo na minha orelha que tá doendo tá roxa então eu precisava da pomada mais barata porque o gasto fica muito grande aí eu já tinha comprado dessa daqui eu tenho comprado duas já é caro eu só uso dois dias porque é o que dá que é muito até para varizes ó pode aplicar tá vendo o espaço é muito grande hematomas essa aqui já diz ó hematomas que eu tô na perna inflamação que eu tô na na perna e as varizes porque eu tenho aquele problema de deficiência venosa aí essa pancada que eu levei na perna deixou minha cuxa minha melhor perna minha perna não era muito doente ficou muito agitada minhas vezes eu comprei até o varicose também lá comprei duas caixas de varicose 60 para tomar já tomei na cidade mesmo para desinflamar minhas veias e o local onde teve o hematoma porque meu hematoma foi que tá melhorando tá eu só gastei porque tá melhorando muito se eu não fizesse isso a hemorragia na minha pele assim estaria muito grande como estava preto já tá clareando ainda grande mas tá clareando tá clareando o hematoma tá diminuindo então aqui ó eu usei o resto da outra mas já tive que usar dessa porque como eu disse a vocês o espaço como é grande o espaço que eu aplico uma dessa só dá para usar quatro vezes que é dois dias então imagina um gasto eu vou comprar até minha perna ficar minha coxa ficar desinchada e ficar sem aquelas cores vermelho e roxo do sangue né que ali ficou muito grande eu fiquei muito triste com isso eu vou comprar até ficar bom aí eu ontem quando eu fui eu comprei essas cinco eu descobri imagina quanto é essa tinha essa e outra marca com a mesma substância dessa e da repare o gel é a mesma substância tá gente a mesma substância só muda é como é que se ele só muda o fabricante essa daqui não fabrica mais aí como é a mesma substância a outra era 25 e essa daqui 18 reais aí eu comprei as cinco últimas que tinha porque ela é mais barata eu vou botar aqui vocês verem essa substância como ela é mais barata aí lá ainda tem cinco eu comprei as últimas cinco outra vez que eu for lá eu compro mais aqui vai dar para usar essa daqui eu já abri eu usei uma parte dessa e um pouco da nova já que eu abri porque eu tenho que aplicar orelha pescoço o ombro e a parte da da coxa enrolando na lateral da minha coxa e na frente da minha coxa e na musculatura que tá amarelo então eu gasto muita pomada além de eu fazer a compressa gastar muita pomada uma dessas é duas aplicações dois dias então essa aqui ainda vou tentar esticar para ver se dá dois dias eu aplico de noite e amanhã ela tem que dar duas vezes aí eu comprei logo todas eu tinha que comprar não tinha saída né eu não vou deixar minha perna do jeito que tá né já estou tomando o varicose que é já para ir desinflamando às vezes os vasos que ficaram afetados né então até para varizes tá vendo varizes ela desinflama a varize então é muito importante para mim eu não olhei eu eu tentei pegar com valor menor porque senão eu iria gastar muito né e eu não sei quando é que essa empresa vai indenizar a gente quando é que vai dar isso ele pegou o o os tickets do dessa compra que eu fiz agora não mas eu não tô nem muito mais ligando para isso eu quero saber da saúde da minha perna eu compro e vou fazendo estou fazendo está melhorando aos pouco o inchaço tá começando a diminuir o vermelhão tá ficando mais claro e desinflamando graças a isso que eu tô fazendo tá certo gente então 18 reais na distribuidora procurem saber a outra dessa daqui tem de 90 é 56 reais mas aqui é mais cara agora eu só vou comprar o que eu tirar dessa aqui é a mesma coisa também é um GELZINHUN tá um gel branco clarinho ó em um GELZINHUN branco clarinho cheirosinho botar no meu pescoço onde está a ferida deixa eu botar que já aproveito. Pronto, já botei lá no meu pescoço. Pronto, é lá a mesma coisa da outra, é um gelzinho também branco e a mesma substância, um pouquinho mais barato. Eu só mostrei pra vocês porque vocês pegam o nome por aí, quem precisar, né, desse tipo de pomada e já compra. Ela tem as fotozinhas atrás também, ó, como a outra tem, ó. Por incrível que pareça, ó, essa coxa aqui tá parecida com a minha, tá vendo a hematoma, mas eu tô com a hematoma da coxa, tô com a inflamação e como eu tenho suficiência venosa, minha coxa era mais saudável, no pescoço também eu tô, porque eu levei várias pancadas e aí vamos pra frente, né? Eu não tenho saída. Tenho que ir esperando, ter paciência e ir fazendo as compressas como eu faço, compressas mornas, bem quentinhas e ir botando e tomando o comprimido que eu também tô tomando e agora tomando outro comprimido de varizes, né, que é o varicose, vamos enfim. É isso aí, gente, só queria dar essa informação porque é interessante vocês saberem que tem outras marcas, né, fora essa daqui tem a de 25 e tem essa de 32, tá? Foram as três, as três marcas que eu consegui, essa daqui é de 18, eu achei muito bom, muito bom, não tive, não tive dúvida, comprei num ato. Aí sai, gente, eu tenho parceria, eu vi de informativo, eu tenho parceria com o PagBank, eu não tô receitando, eu tô dizendo que eu encontrei mais barato, eu não tô receitando medicamentos. Mas, pra quem entendeu, pra que isso serve, né, serve pra contusão, pra pancada, pra hematoma, pra aquele sangue que fica na pele, serve pra tudo isso. É um produto essencial. Qualquer coisa, eu recorro logo a ele, né, porque ele ajuda realmente, viu, a desinflamar. Minha perna tava incrível, tá, com a dor menor que minha perna, minha coxa não parava de doer, né, minha musculatura da coxa não parava de doer, do ombro não parava de doer, minha orelha não parava de doer, já tô conseguindo dormir em cima da orelha, e já tô podendo andar melhor, né, sem mancar, né, eu sinto a dor, mas uma dor menor, não é aquela dor constante, aquela dor ardendo, aquela dor chata. Não era uma dor chata, ardendo, era eu ficar em pé e ficava latejando, agora não, já tá melhorando, tô sentindo que tá indo pra sarar. E o inchaço ainda continua, diminui o inchaço, mas o inchaço é grande, que a pancada foi grande, mas o produto, eu vou continuar firme e forte comprando até ficar bom. Eu tenho fé em Deus que não vai ficar marca na minha perna. Na minha coxa. Obrigado a todos aí que acessam o canal, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar o link e executar sua compra. Modernizmato com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional do 4G, Modernizmato também. Eu também tenho parceria com a C6P. E... Quem quiser a C6P, é só falar com o Elton. A Tom também vai falar com o Elton. E mercado paga o PagBank com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional do 4G. Obrigado a todos que compram as máquinas do meu perfil, vocês me ajudam. Tô gastando muito com remédio, vocês não têm ideia. Eu acho que eu já vou... Só de pomada aqui, porque eu comprei mais barato, fora os comprimidos, só de pomada, foi quase 90. Não, foi 80 e pouco. Porque é 18 e pouco. E de comprimido eu gastei 56, porque eu comprei mais barato, né? Mas uma caixa desse comprimido que eu comprei em torno de 89, mas lá eu comprei por 26, lá é mais barato. Vale a pena comprar lá. Então, assim, ficar comprando nessas farmácias que eles cobram muito caro, é ruim que só. Principalmente se você precisar dar uma quantidade de remédio grande, né? Assim, precisar ficar comprando, meu Deus, haja dinheiro. O último que eu comprei, cada caixa do comprimido de veias, de varizes, dá para usar um mês cada caixa. Aqui tem 61 de manhã e 1 de noite. Aí dá para usar 2 meses. Obrigado aí a todos. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Isso é só um toquezinho para vocês, de uma possibilidade. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau.